Globo número 1 girando, bolas posicionadas, valendo! Está começando o sorteio da Mega Sena. Estamos aqui na expectativa do primeiro número sorteado. Primeira bola, 10, número 10. Esse é o concurso 2632 da Mega Sena. Mais uma bola sorteada, 57, bola 57. Agora a Mega Sena conta com três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. Mais uma bola sorteada, 05, 05. São mais oportunidades para você se tornar um milionário. Acredite na sorte e aposte. Vem chegando mais uma bola, 56, número 56. Hoje o prêmio está acumulado em mais de 5 milhões de reais. Vem chegando mais uma bola, 38, bola 38. E agora, o último número para fechar o sorteio. Bola sorteada, 27, número 27. Temos as seis dezenas da Mega Sena de hoje. Vamos conferir. 10, 57, 05, 56, 38 e 27. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmam. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Mega Sena, sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir os detalhes deste sorteio, se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou no site oficial da Caixa na internet.